Você vai ver agora uma imagem impressionante do momento, você vai ver imagens de um acidente, esse acidente aconteceu ontem na MGC 120, ali no trecho de Leopoldina, gente, foi ontem de manhã, vamos acompanhar as imagens aí que foram registradas pelas câmeras de segurança. Olha só esse carro, ele vem seguindo ali, de repente parece que ele sobe no barranco ao lado ali, sobe ali na parte de vegetação, as margens da pista, começa a capotar e se você prestar atenção agora nesse trecho, você vai ver que o ocupante do carro, no destaque ali, ele é lançado pra fora do veículo, gente, impressionante essa imagem quando a gente olha essa situação, assiste esse acidente e você pensa, morreu, você pensa na mesma hora que o ocupante do carro tenha perdido a vida por conta da gravidade do acidente, o carro capota várias vezes e no final, né, o ocupante do carro é lançado pra fora. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista desse veículo de 28 anos, ele tava sozinho no momento do acidente. Ele foi socorrido com ferimento da cabeça, mas estava com vida, viu gente, ele não morreu nesse acidente. A polícia, de acordo com a polícia, o SAMU fez o atendimento da vítima e encaminhou esse motorista, esse jovem de 28 anos, para o hospital de Cataguases. O acidente aconteceu logo depois de um radar. As causas aí vão ser investigadas, né, porque a gente imagina depois de um radar, as pessoas elas fazem ali uma redução preventiva da velocidade, então não daria pro carro estar naquela velocidade ali. Então por isso que vão ser investigadas pra saber o que que teria acontecido com esse condutor do veículo, né. Ele pode ter tido algum problema de saúde, alguma coisa assim e tal, perdido o controle do veículo. Você viu ali, é impressionante essas imagens. Você confere ela de novo nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook e também no nosso perfil no Instagram. Quando eu vi essas imagens a primeira vez eu pensei, morreu, mas felizmente a história teve um desfecho diferente do que a gente acaba precisando noticiar sempre aqui.